Um dos três primeiros jogos, agora ele tá estranhando a pressão que o Hope e o Missing tão dando pra cima do Queria e do Gumayus. É, mudou a tônica dessa caramba. Queria foi pra cima com o Flash, garante eliminação! Parou, 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 isso aqui não pode não. É ele, meu amigo!